Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Galera, antes de começar as notícias, eu quero anunciar que chegou então a semana da promoção do mês, belezinha? A função Seja Membro do nível Main Event, o nível mais alto, agora está com promoção. Via Pix você vai apenas pagar R$10,00, tá? Normalmente você pagaria R$30,00, mas apenas dessa quarta-feira até terça-feira que vem vai estar por R$10,00. Terá que ser via Pix, o Pix está aí na tela ou na descrição, né? Nesse e-mail e aí você faz o pagamento e também manda aí então nesse próprio e-mail o comprovante para a gente entrar em contato. E aí você vai poder entrar no grupo do Telegram, ter acesso a vídeos exclusivos e também participar do quadro Zezo Rumble, o podcast lá, uma hora de conversa. Que agora tem datas disponíveis, então se vocês querem participar desse quadro, tá aí, ó. Mas é apenas de quarta até terça via Pix. Então aproveitem quem estiver interessado. Muitos de vocês puderam ver então lá o retorno do Mustafa ali encarando o Demis ali, encarando o Austin Theory também, né? E aí está sendo relatado que os planos originais na verdade não fariam com que o Mustafa ali derrotasse o Demis ali igual aconteceu. Na verdade ele perderia para o Demis e provavelmente o Tomasso Ciampa viria após a luta ou inclusive seria o responsável pela derrota dele, né? Mas acabou ali então que parece que o Miz quis dar uma moral para o Mustafa ali e aí isso alterou o resultado. É, uma das coisas boas do Miz é que ele realmente é um cara coletivo, né? Às vezes isso até me irrita porque faz dele ali um superstar que poderia ser muito mais relevante se tivesse vitórias ali contra certos lutadores ao invés de toda vez ali querer servir de escada. Mas o Mustafa ali é alguém que eu gosto bastante, então eu acho que foi louvável a vitória dele nesse retorno porque retornar já por dia não seria estranho, né? E aí ele vai começar agora uma rivalidade com o Tomasso e é o seguinte, gente. A WWE não pretende prolongar o contrato do Mustafa ali pela ausência, por lesão nem nada do tipo. Vai cumprir com o contrato até meados de 2024, que já é muito. Então assim, ele pode estar brigado com a WWE, ele queria sair da WWE, mas se o contrato dele até 2024 e a WWE não quer liberar ele, cara, acho que o mais ideal mesmo é ele começar a trabalhar, né? Porque não dá para ele ficar mais de dois anos ali parado, estacionado, esquecido. Então bola para frente, luta, participa das storelines, vence um combate, perde o outro, trabalha, sabe? Aparece na tela, ganha ali o salário dele, eu acho que vale muito mais a pena do que ficar com essa briga aí interna, né? Que eu acho até que ele tem uma certa razão nas reclamações dele. Mas é isso, tem que trabalhar porque é muito tempo de contrato, não dá para ele ficar na geladeira, né? Vai ser ruim até para ele, então bola no chão e vida que segue, né? Enfim, e aí meus amigos, vocês também viram aí recentemente as notícias de que a WWE estaria interessada em recontratar o The Revival que hoje estão na Elite Wrestling, né? E é o seguinte, está sendo relatado que no backstage talvez eles sofram algum hate ali, porque eles não eram tão queridos assim. Eles faziam muitas reclamações ali de forma até pública com os criativos da WWE. E é dito que eles nem sequer têm tanto poder de atração assim para poder serem recontratados, né? Quem gosta deles são os fãs da internet e a galera que leva a sério notas de wrestling também do Meltzer, né? De certa forma, é verdade, o The Revival não é tão aclamado e popular assim. E de fato, a galera que curte eles é mais a galera ali do Indy West, que é a galera ali que curte, sim, avaliações do Dave Meltzer e sabe do potencial do The Revival de fato, né? Mas eu acho que esse é o ponto, você ter uma tag desse jeito, com essa personalidade, você tem que ter uma pelo menos ali no roster. Por mais que eles não façam o perfil das demais, mas tem que ter uma, assim, para dar uma representatividade para esse tipo de público, né? Eu não vejo mal nisso, não. É que toda vez que um superstar tem a personalidade de criticar os criativos ou de cobrar deles um pouco mais de coerência, aí o que eles falam? Ó, aquele lutador é difícil de lidar, né? O Keith Lee é difícil de lidar, o Bill White é difícil de lidar, o Andrade é difícil de lidar. Por que será, né? Porque eles cobram. É, tem que ser mansos então, né? Tem que aceitar tudo que os criativos mandam fazer ali, mesmo que não faça o menor sentido. É brincadeira. Tá sendo dito que o Ed tá intermediando esse retorno deles, né? Já que tem o parentesco ali, então, é, veremos, né? Bom, também temos notícias sobre o Bad Bunny, né? O nosso ídolo Bad Bunny. Não tem bem a ver com o Wesley, mas tem a ver com o Wesley sim. Por quê? Porque vai ter aí o novo grande filme da Sony, de um vilão que ninguém se importa do Homem-Aranha, que é o tal do El Morto, né? E quem vai interpretar ele é o Bad Bunny. Pois é, né? A Sony, ela é campeã de fazer filme inútil. Filme que ninguém pediu, que ninguém quer saber. Eles vão fazer uma porcaria dela. Vai tanto filme pra fazer do universo do Homem-Aranha, eles mais uma vez vão escolher de um vilão que ninguém se importa. E mais do que isso, em vez de escolher um wrestler, né? Porque pelo jeito o personagem é latino, né? Então pega um wrestler latino, o que mais tem é isso aí. Não, eles pegam um cara que nem é um wrestler. É o Bad Bunny, um cantorzinho que fez três lutas. E assim, ninguém realmente tá empolgado com esse filme e o pessoal ligado a cinema. Os únicos que eu vi defendendo, claro que são as viúvas carentes de WWE, porque o Bad Bunny, em particular, da WWE, logo vão gostar do filme que ele tem um Bad Bunny. Porque fã de WWE, de modo geral, é carente. Se o cara peida na WWE, pronto. Virou um do bando de loucos, é ídolo, tem que entrar no Hall da Fama. E é isso. É os únicos que eu vi defendendo essa ideia. De resto, enfim... Vai estragar a imagem do Wesley ainda. Parabéns, Sony. Parabéns, Sony. Enfim, a gente teve também nesse último NXT 2.0 algo bem legal ali, que foi os Viking Raiders retornando e fazendo uma participação por lá, né? E vamos ver se eles não ficam fixos no NXT 2.0. Eles que no antigo NXT se deram muito bem ali, né? E no Game Roster, sinceramente, tá horrível a situação deles desde que eles chegaram por lá. Então, acho que ficar um tempo com o NXT 2.0 pode ser bom, tanto para o NXT como para eles também. A gente tá tendo ali o destaque do Joe Gacy nesse NXT 2.0 também, nessa storyline dele aí, rivalizando com o Brum Breaker pelo título do NXT. E, cara, para quem não tá acompanhando, talvez seja a melhor coisa que tá acontecendo desde o pós-Rustleman, assim. Somando todos os shows. Tá muito legal mesmo ali a forma como ele tá trabalhando. Tem um pouco de Undertaker nele, tem um pouco de Browind nele. E com o pé no chão, sabe? Não tem poderzinho, não tem coisa sobrenatural. Era uma pegada psicopata mesmo, sabe? Era uma pegada ali de um cara serial killer, nesse estilo dele. Juntamente com o Harland, né? Que é o acompanhante dele ali. Embora eu acho que em algum momento ele vai se tornar o foco principal e o Joe Gacy apenas o manager, né? E, cara, tá legal. Ele atacou ali mais uma vez o Rick Steiner. Atacou o Brum Breaker. Levou ali uns acólitos com ele também ali, né? Uns montes, uns cardeais ali, assustadores dentro do ringue. Tá bacana, cara. Tá lembrando um pouco, sim, do Ministério das Trevas do Undertaker. Muito mais até do que essa stable do Ed com o Damien Priest, pelo menos por enquanto, né? Vou torcer muito pra ele pegar o título, sabe? Pra dar uma surpreendida, assim. Ter uma cara nova. Mas é difícil. Acho que o Brum Breaker vai acabar retendo, né? E, gente, The Rock, ao que parece, recusou projetos cinematográficos pro começo do ano que vem. O que que isso significa? Significa que, talvez, ele não queira se envolver em nada nesse período, porque deve, sim, ter o combate com o Roman Reigns pra WrestleMania Hollywood, né? Então, sabendo o que vai ser nessas datas, provavelmente a rivalidade dele, de janeiro a abril, no começo do ano, não tem como ele agendar nenhum compromisso pra essas datas, porque ele vai dar prioridade pra WWE, né? A não ser que seja alguma coisa mais flexível, tipo um programa de TV, que não vai precisar ali tirar ele por muito tempo, né? E nem também impedir ele de se envolver fisicamente. Então, é quase certo que vamos ter The Rock contra o Roman Reigns aí, por conta de ele querer deixar essas agendas livres pra esse começo de ano. Até porque, uma coisa que eu tava até conversando com um colega meu esses dias, né? Que ele falando, pô, mas vocês julgam muito The Rock, mas ele tem muito compromisso. Ele tem porque ele quer. Ele faz a agenda dele. Então, tipo assim, se ele sabe que tem o WrestleMania ano que vem, e sabe exatamente a data da WrestleMania, se ele realmente tá afim de participar e tá afim dessa luta, ele não vai marcar nada pra essas datas, que é o que tá acontecendo agora. Porque se ele marcar, ele não vai participar porque ele tem agenda cheia. Ele escolheu ter essa agenda cheia. Se alguém chega em você e fala, ó, vem no meu aniversário domingo que vem, né? Vai ser uma data muito especial pra mim, vou fazer 18 anos. E aí você sabe que tem essa data. E você que joga bola todo domingo vai e fala, ó, seguinte, eu não vou porque eu vou jogar bola. Cara, não é que você não vai porque você vai jogar bola. Você preferiu jogar bola do que ir nesse evento de aniversário. Então se o The Rock, ano que vem, escolher fazer um filme ou uma série, em vez de participar da WrestleMania, ele escolheu isso. Não é que ele não foi porque ia ter filme pra gravar. Ele preferiu gravar o filme do que ir pra WrestleMania. Sabe, ele não é refém da agenda. Ele faz a agenda dele. Então também não trata o The Rock como um coitadinho que, ó, nossa, ele é muito ocupado. Ele escolhe ser ocupado. Então que bom que ele está recusando ofertas pra fazer aí projetos pro começo do ano que vem. Tudo a entender que de fato ele vai dar prioridade pra esse combate na WrestleMania.